Fala, galera! Bem-vindos ao hotel na sua fana! Lara! Oi. Temos aqui umas perguntas. Perguntas, perguntinhas. Ó, você já é velha no canal, no canal. Então você vai ser guerreira, eu acho que vai responder tudo. Vai, vamos tentar. Será que eu vou? Vai, começa. Depende, eu posso tirar qualquer uma? Vamos. Lara, hoje pra você, quem é o mais gato e a mais gata da internet? Brasileiro? Brasileiro, óbvio, né? Nossa, é pesada, hein? Ai, não sei. Amigo, quem que é o menino muito gato da internet? Um menino muito gato da internet, que eu não peguei ainda, tá? Deixa eu ver. Dois mil anos depois. Ai, eu só penso em gente de fora, não penso em brasileiro. Não, penso de brasileiro. Brasileiro. Fala os nomes aí pra eu me raciocinar, me lembrar. De homens? Guiaraújo. Ai, o Guiaraújo é um gato. Guiaraújo? Sim. Tá, e menina? Tem... Ai, meu pai, tanta menina. Matavares. Sim, gata. Pegaria? Pegaria. Abundência, cara. Porque a Mata também tá solteira. Ficou solteira, né? Quem sabe não rola um trinta aí. Gente, que coisa, todo mundo terminando, menina. Eu tô cansada, chocada. Relacionamento, que horror. Próxima. Vamos lá. Essa voa. Laritia. Laritia, Laritia, Laritia. E pra você, quais foram os pontos positivos e negativos de namorar? Deixa eu pensar. Ponto positivo, eu acho que eu perdi o meu medo, tipo, porque eu era bem mais fechado, né? Tipo assim, eu sou bem na minha. E aí eu achava que, ai meu Deus, namorar é uma coisa horrível, que a pessoa vai fazer merda comigo, deixar muito chateada, não sei o que, isso aqui. E eu meio que perdi esse medo, assim, porque eu vi que não é uma coisa horrível, sabe? O nosso relacionamento foi muito saudável e me ensinou isso, assim, foi bom nisso. Eu aprendi muitas coisas boas. E negativo, não sei se vale a pena falar, meu pai, sobre trabalho, mais uma vez. Por quê? Trabalho, é que pra mim, assim, pelo menos pra mim foi negativo, porque... Você trabalhava menos, namorando? Não, eu não conseguia focar tanto, sabe, no meu trabalho. E tipo assim, a minha prioridade é o meu trabalho, minha família e meu trabalho. E aí eu acho que quando entra alguém ali, meio que, sabe, dá uma desestabilizada. E hoje, hoje, sempre preferi, né, o meu trabalho, tipo, em primeiro lugar. Então se eu não consigo tá focado no meu trabalho, é uma coisa ruim pra mim, assim, sabe? Eu tenho que estar totalmente focado, porque é o que eu quero pra minha vida, é a minha carreira, né, a minha história inteira. Então, acho que esse é o ponto negativo, eu acho que atrapalha. Querendo ou não, sempre atrapalha. Próxima. Vou pegar uma azulzinha. Ela vai na azul. Eu gosto, a azul é a minha cor preferida. Quem é seu amigo ou amiga mais fofoqueiro? Nossa, tem vários. Nossa, tem vários. O Radamés, o Arthur, deixa eu ver quem é fofoqueiro. Ih, o Cauã, que tá aqui, é o dia inteiro me mostrando fofoca. Amo. Você é muito fofoqueira? Ah, eu sou, dependendo da fofoca. Tipo assim, tem uma fofoca que eu vejo a galera falando, eu falo, gente, que nada a ver, tipo, nem quero acompanhar isso. Eu vejo, tipo, muita gente falando, ai, que tretinha chata. É. Aí tem umas coisas que eu vejo e falo, caramba, quero ver o desfecho dessa história hoje. Aí eu vou e vasculo todo lugar atrás de saber o resultado. Depende da fofoca. Entendi. Eu gosto de fofoca. Você gosta? Eu sei que você gosta. Tipo assim, eu fiquei obcecado quando o Aron veio pro Brasil pra saber se alguém foi chocada. Tem alguma fofoca pra contar? Não. Não? Você tem, mana? Lá vai. Ah, mas você tá pensando por quê? Você já sabe. Eu já sei o que. Ah, você sabe sim que você ficou jogando verde lá no vídeo que eu vi. Eu assisti o vídeo, tá? Ahn. Matheus, gente, ele não presta. É verdade. Amiga, você ficou com ele? Pensa. Próxima história. Fale a primeira letra da primeira pessoa que te mandou mensagens com segundas intenções assim que soube que você estava solteira. Só a primeira letra, pra gente não expor a pessoa. Nossa, o pior é que... Eu não lembro a primeira. Não, uma que sim, que você sabe claramente. Deixa eu ver minhas mensagens, só um minutinho. G. 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 Vai, próxima. Próxima. Next. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Fale a primeira letra de alguém que hoje você tem ranço. Hoje a senhora tem um rancinho. Posso falar a última letra? Uhum. A. A última? Não, pera. É que eu instalei o ranço esses dias. Foi ontem, na real. Quem? Não posso falar. Deixa eu ver outra. Não, fala a primeira dessa. A primeira letra? Eu não posso não saber. É muito diferente? Por que você instalei o ranço ontem? Porque eu fiquei sabendo de coisas. O Cauã ali, ó. Cauã, Cauã. A primeira letra é muito diferente? E não foi nem comigo, assim, tipo... Vai, vai. Não dá pra falar. É que, tipo assim... A pessoa nem fez nada... Nossa, eu ia falar... Não. A pessoa nem fez nada comigo. Tipo, até fez. Só que eu não ligo tanto. Eu fico... Tipo assim, a pessoa faz medo. Eu falo, tá, eu já esperava. Tipo, eu sempre esperei como fazer medo. Só que aí, quando faz com a amiga minha... E a pessoa fica, tipo, muito mal. Eu vi a amiga minha, tipo, muito mal. Eu falei, caramba. Tipo, que raiva das pessoas que deixaram a minha amiga assim, sabe? Ah, eu também sou assim. Aí eu peguei ranço pela minha amiga. Quem será? Eu conheço? Acho que sim. Eu conheço. Calma aí, deixa eu ver. Não tá vendo o nome. Não conheço. Não? Não. Amiga, você pode ser a primeira letra? Tipo, não. Eu também não. Mas, tipo, me contaram assim. Eu vi como que ela ficou. Eu falei, que raiva, cara. Não. Essa é a pessoa que ficou triste ou essa é a pessoa que falou? Essa é a pessoa que falou. Tipo, que deixou a minha amiga mal. Amiga não? Vamos saber quem é. Vamos saber, vamos saber. Então vai, próxima. E essa não é ninguém que você está imaginando, gente. Porque eu não saberia. Nossa, tem um. Mas vão achar que é outra pessoa. Sim. Vão achar. Já tá ela falando que não é outra pessoa. Sim. É com a letra T. Mas não é a Tainá, gente. É uma pessoa que vocês nem conhecem. Mas, nossa, eu peguei um ranço. Nossa, bicha. Agora eu lembrei. Nem é da internet, assim. Aham. Tá. Nossa, mas ranço real. Próxima. O calmo assim, ó. T. Nossa, me deu bem. Você falou que não era Tainá. Se não todo já ia. É, então. Sim. Começa com T, mas não é. Tainá é tudo pra mim. Faça a última dancinha que aprendeu no TikTok. É... Pé? É. É, não sei o que, te perdoar. Vou te botar, te botar, te botar. Vou colocar, colocar, colocar. Vou fazer tanto aí. Tananana. Tá, 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 tá. É bem difícil. Amiga, você aprende rapidinho? Ah, essa dancinha é fácil. Tipo, é só um... É que você também era bailarina, né? É ainda. Bailarina? Ah, você dançava pra casa. Você dança pra casa. É, com a bunda. Mas eu nunca fiz uma aula de dança. Eu quero muito começar, inclusive. Pra me aperfeiçoar, pra aprender outros estilos. Não, mas quando eu falo bailarina, não é que você se formou em dança. Mas você dança pra caralho. Ah, você acha? Então você deixa mais facilidade. É, acho que influencia, assim, um pouco. Porque não tem ritmo. Não consigo. É babado. Vai. Tô gostando, gente. Ela tá respondendo tudo. Se não responder, faria o quê? Tinha que fazer o quê? Hum, pular aqui de cima. Aquilo aqui, tranquilo. Tá cada vez mais difícil vir aqui nesse canal. Fale a primeira letra de algum famoso que te enche o saco na DM. Famoso? Nossa. Ou famosa. É o T, tá? É o T? Mas é a mesma pessoa? Sim. Não é a Tói, não. Eu acho que você não era famoso. Ô, Joyce, ela tá mentindo pra gente. Porque ela falou que era anônimo. Ah, não. Famoso não pode, gente. Quem me enche o saco... Ah, pera. Tem sim. Ela tá mentindo pra gente. Não, não tô. Essa pessoa tem a famosa. Ah, mas ele tá famoso. É? Deixa eu ver. É que eu sou tão legal. Tipo, a pessoa não enche o saco tanto. Ah, tem... Nossa, tem uma pessoa bem aleatória. É um gringo que ele... Toda foto minha... Esse aqui, ó. Ele enche o meu saco. Ele manda, tipo, um textão, aí pergunta... Ah, bonitinho ele. É, então. Tipo, nunca vi na minha vida. Toda foto que eu posto tem comentário desse menino. Pô, vou até ficar rindo. Gosto. É, meu Deus, sei lá. É Rudy... Como que fala? Rudy... Rudy... Rudy Bundini. Rudy Bundini. Chique, porém... Amigas, se tivesse que escolher uma música de outro artista pra ser sua, qual? Qual música que você fala? Cara, essa música é bem minha cara. Nossa, várias. Ai, sempre dá um branco na mente, mas deixa eu ver. Ai, Vai Malandra. Vai Malandra? Pegou uma bem antiga, né? Mas tem, nossa, várias músicas, é que eu não lembro agora. Mas tem várias músicas que eu escuto e falo, caramba. Ai, penúltima? Com quantos TikToks você já ficou? Ah, acho que não mais de cinco. Tem certeza? Acho que sim. Tipo, o TikTok, o TikTok que cresceu no TikTok. Cinco. Última. Não mais de cinco. Não. É. É nessa média. Sou péssima com memória, gente. Se você tivesse que escolher uma pessoa pra ter todas as suas senhas nas redes sociais, quando você morrer, quem que você quer que fica seu celular pra apagar tudo? Que fica a minha senha? O Cauã, meu amigo. Ou minha irmã. Um dos dois. Tu vai apagando, né? Correndo. Nossa, Deus que me livre vazar. Meu Pai amado Cristo redentor. Fala, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.